E dinâmico engraçado Vou cantar uma música agora que eu fiz pra Katia B O disco da Katia B Acho que é o primeiro disco dela Tem o título... O título é uma música do Fausto Falsa Acho que eu não lembro... Ah, acho que é... Só deixo meu coração na mão de quem pode E aí tinha essa música lá Tanto, tanto faz pro amor a perda Como também o acaso Tanto faz pro amor Para ele morte ou vida Tanto faz graça e horror Tantas coisas em seu nome são ditas Tantas juras, tantas pragas, tantos atos E ele como um grande Deus Sabe a tudo absorver Pode ser que o amor Não saiba onde quer chegar Nem aonde ousa ir Com certeza tem Seus segredos o amor E a gente disposto a descobrir Quando será aonde foi? O vai e vem o vagalume O vai e vem o vagalume O vai e vem o vagalume Quando será? O vai e vem o vagalume Quando será? Tanto faz pro amor a perda Como também o acaso Tanto faz pro amor Para ele Para ele morte ou vida Tanto faz graça e horror Tantas coisas em seu nome são ditas Tantas juras, tantas pragas, tantos atos E ele como um grande Deus sabe a tudo absorver Pode ser que o amor não saiba onde quer chegar Nem aonde ouça ir Com certeza tem seus segredos o amor E a gente disposto a descobrir O vai e vem do vagalume 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 Do vagalume Quando será? Quando será? Quando será? Quando será? Aplausos Tocar agora do Modo Avião, que foi o último disco No bailezinho E a madruguinha, a madruguinha Só já clareou Chame o táxi pro seu amor Dia passa os dias, passa as horas Que o sol já se foi E dizer o quanto isso dói Onde quer que eu possa estar Trago o nome de Maria Como a sanha que abocina Sigo em meu desatinho Como senha do divino Ouço o nome de Maria Só a palavra no ar Como a alegoria Como a alegoria Onde quer que eu possa estar Trago o nome de Maria Trago o nome de Maria Como a sanha Como a alegoria Como a alegoria Onde quer que eu possa estar Amém. Vou fazer agora a última música que eu fiz, no final do ano passado. Se eu errar aqui, você me perdoe, mas é porque ainda não está, tipo, como a gente, debaixo do dedo. Vou tocar ela antes de chamar novamente o Lucas Vasconcelos para tocar aqui comigo, fazer esse show junto comigo. Brasil, Brasil, Brasil patriota, só na hora do dom, Brasil patriota, só na hora do show. Mas quando a lua avança, a pátria não é tão gentil, suprimo, rasga a carta, clava a mata no convívio. Brasil patriota, só na hora do dom, Brasil patriota, só na hora do show. Mas quando a fome no mapa é longe de onde se come aqui, o herói cobrado cala o berço, finge a Terra. Que a natureza se repele, selvagem cumpra a Terra, tome tudo de volta e sobe só as plantas. Ah, esqueci de falar um negócio. Não, vocês têm que cantar comigo Quando chegar nessa parte aqui Vocês já escolhem e falam E sobe só as plantas É com vocês E o canto dos pássaros Tá? Pode ser? Sim, Cláudia E sobe só as plantas E o canto dos pássaros E sobe só o orvalho E o canto dos pássaros E sobe só a seiva E o canto dos pássaros E sobe só o pólen E o leito dos rios Brasil patriota Só na hora do bom Brasil patriota Só na hora do show Mas quando a lama avança A pátria não é tão gentil Supremo rasga a carta Clava a mata No couve Brasil patriota Só na hora do show Brasil patriota Só na hora do show Mas quando a fome no mapa É longe de onde se come aqui O herói cobrado o calo Desce o fim O herói cobrado o calo O herói cobrado o calo Que a natureza se rebele Selvagem cubra a terra Tome tudo de volta E sobe só as plantas E o canto dos pássaros E sobe só o orvalho E o canto dos pássaros E sobe só a seiva E o canto dos pássaros E sobe só o polo E o canto dos pássaros E o canto dos pássaros Brasil idiota Brasil Brasil idiota Brasil Brasil